Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marquise Araújo. Hoje estou aqui, gente, fazendo um pão recheado de queijo e presunto. Vou mostrar aqui para vocês. Olá meus amores, tudo bem com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Estou aqui fazendo essa linda receita. Então, pão recheado. Sabor queijo e presunto, meus amores. Vocês podem ver o tamanho, olha gente. Olha o tamanho, gente, ó. Vou estar levando aqui no forno para assar, meus amores. Depois eu volto mostrando para vocês como foi que ele ficou, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E vou estar aproveitando, meus amores. E vou estar também colocando uma cobertura aqui. Neste bolo, sabor brigadeiro. Olha só, gente. Como ele está molhadinho, gente. E aí, meus amores, vocês gostaram? Se gostou, deixa seu like. Se inscreve. Compartilha. Volto para mostrar para vocês o resultado final. Como ficou esse delicioso bolo. Brigadeiro. Vamos, meus amores. Até já, já, meus amores. Olha, meus amores. O resultado do pão. Como ficou, gente, ó. Bem douradinho. Olha, pessoal. Olha como ficou o pão, gente. Olha só. O que vocês acharam, meus amores? Desse pão recheado. Estou fazendo esse pão, meus amores. Para um café da amiga, ele está aniversariando. Recheado com queijo e presunto. Olha, meus amores. Como o pão ficou lindo, meus amores. Vocês gostaram? E ficou enorme, gente, ó. Enorme. Olha, gente, o tamanho deste pão. E aqui está, meus amores, o bolo brigadeiro. E cobertura de brigadeiro, gente. Olha que delícia de bolo, meus amores. Espero que vocês estejam todos gostados. Se gostou, não se esquece. Deixa seu like. Não esquece de compartilhar. E se inscrever, se você não for inscrito. Olha o bolo brigadeiro. Preparado pela Marquise Araújo. Olha, gente. Que delícia de bolo, gente. Vocês gostaram, gente? Olha, gente. Olha, gente. Como ele ficou lindo. Bom, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês estejam todos gostados. Se gostou, vai lá no cantinho da Marquise Araújo. Dá uma mocinha para a amiga. Deixa seu like. Compartilha. Não esquece, meus amores. Um abraço para todos vocês. Tchau, meus amores. Obrigado por ficar até aqui comigo. E eu mando com todo carinho. Ofereço para vocês. Meus amigos. Esse bolo de brigadeiro. Com essa cobertura maravilhosa. Tchau, meus amores. E aí E aí E aí E aí Obrigado.